tá no movimento de cuscuz e anovei já anovei já que ela vai dar tapioça dela pra não ficar muito cansativo aí vocês aí ouvindo aí, cuscuzinho não fica muito cansativo você fica esperando pelo café aí eu não sei mais cuscuz é vida, cuscuz é vinhozinho cuscuzinho vou deixar um pouquinho pra medir quem come tudo, quem come tudo, caga tudo agora eu vou buscar aqui, sabe o que? um moinho de um moinho de carne um moinho de carne aqui uma tapioca um moinho de carne também um pedacinho de costelinha de movimento agora que eu puro a gente tá fumando aí você pega a tapioça sempre você vira ela beleza tá feito o movimento aí pega e pega eita não quase derruba ali ali ó na garrafa tu bateu ali quase derruba não 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 eu vou fazer cuscuz galerinha tapioca tapioca cuscuz moinho de melodia cafezinho beleza ó cafezinho ó beleza fera isso aí é tudo é pra chegou os pães ó chegou os pães ó beleza galera quem é só podendo comer tem que comer mesmo aqui ó gente os pães aqui nós compra se nós compra de manhã aí nós como os pães aí nós bota na geladeira os outros ó não fica seco não ó como é que ele fica ele fica bonzinha bem seco né acho que bota na geladeira ele não olha não olha não deu deixa eu botar aqui pão preá tá tá trocando 6 por 1 real aqui é aqui é 3 por 1 real os pães e lá e lá no buí que é 2 por 1 real ou é é 2 por 1 dá aqui e o buí vou não vou tentar não vou tentar por lá 1 real acho 2 pães lá o café aqui hoje Michel tá perguntando o café aqui hoje é cuscuz tapioca e pães e preais e um moinho de carne de porca e café a tapioca ficou bem fofinha não foi? uhum o José nós é do Pernambuco aí o menitazinho vai lá ele já me desculpa lá põe no quilo tá aí já acorda comendo nada aqui eu fui pra caminhada 5 da manhã quando eu cheio olha tapioca diz tz 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 Vamos lá. 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 A inveja mata, né, gente? A inveja mata. Tenha cuidado para não se contaminar, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amiga, amigas. Amiga, amigas. Se você quer procurar outra live do seu interesse. As perninho, né? As perninho, né? O espelho, né? O espelho, né? O espelho é marrom, ele só come palma e capim. Amigas, né? Amigas, né? Aqui é... Aqui é... Aqui é... aqui, né? Aqui, né? Aqui, né? Aqui, né? Quem gosta dos vídeos... Quem gosta dos vídeos, tá me acompanhando e gosta dos meus vídeos. Quem não gostar, ó... Passa direto. Não é obrigado chegar aqui e ficar me rebaixando, me botando pra baixo, não. Não é isso aí, gente. Concordam comigo? Hum! 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 Opa! Eu acho que ela é forte, né? Uhum. Eu coloco aqui coisa para tudo. Uhum. Bastante. Ah, só direito? Ah, só. Tá bom. Acho que é bom quando você chega de estrada, né? Uhum. Vamos ver o que está bonito, tá? Hum. É uma café aqui. Uhum. Essa semana, tudo que você já dá, você terá para guardar, né? Uhum. Uhum.